Algumas perguntas da galera Prepara, get ready Só voltar um pouquinho Quando você estava falando que você ainda faz aula de canto Você ainda busca se especializar Eu acho isso muito Fantástico, cara, porque Como eu falei, no nível que você chegou Ou a excelência do seu trabalho Você continua ainda estudando Continua correndo atrás E pra muitos Eu acredito que você já deve ter ouvido assim Poxa, mas pra que? Nossa, você já é tão talentoso Por que perder Tempo estudando Já deve ter ouvido muito isso, né? Sim, cara É que eu penso assim O Michael É um cara que ele nunca deixou de estudar O Michael conheceu Esse vocal coach mesmo Ele conheceu Num período muito complicado da vida do Michael Vocal, que foi quando o Michael Estava fazendo a turnê Destiny O Michael vinha de uma carreira Infantil Uma voz infantil Início da adolescência E aí o corpo dele mudou O ajuste vocal do Michael mudou E ele tentava Cantar num ajuste infantil Aquilo Fez muito mal pro Michael O Michael passou por um período Onde ele Ele teve um problema muito sério de voz Ao ponto de terem que adiar shows Na época dos Jackson 5 E tudo mais Era, perdão Era The Jackson E aí Existem poucos registros Dessa fase Mas existem E o Michael arranjava Outros caminhos Atalhos Pra poder fazer O que ele fazia E aí ele conheceu Esse cara E esse cara Acompanhou ele Pro resto da vida O Michael Já era Michael Já fazia os shows Que a gente conhece Que a gente gosta E ele ainda estudava A mesma coisa Era com a dança Porque O que eu aprendi Com o Michael Em relação a isso Que a arte Ela é uma coisa Constante A criação Ela é constante E o nosso corpo Você não atinge O conhecimento Do seu corpo Porque o seu corpo Hoje é uma coisa Em dezembro Ele vai ser outra Porque Você vai ganhar massa Vai perder massa Você vai Nem no mesmo dia Ele é igual Você acorda com um peso Termina com outro É E no caso da dança E do canto Algumas pessoas Não tem muito Essa consciência Mas Se você retém líquido A sua voz vai mudar Se você bebe Determinada coisa A voz muda Então É uma consciência Que o Michael Sempre teve E eu acho Que é uma referência Para mim Eu até gostaria De ter A disciplina Mais como ele tinha Mas eu não consigo ter O Michael Era um cara Assim Ele era fora da curva Entende? Eu busco Ter a minha disciplina Meu cuidado O que eu como É em função disso O que eu bebo É em função disso A forma que eu durmo É em função disso Mas é difícil Cara Porque Tudo 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 nosso O nosso dia a dia Influencia A forma que você vai cantar Vai dançar Eu percebo Tchau 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 Tchau